A tentativa desesperada do PSL de não deixar avançar qualquer investigação. Os primeiros requerimentos que nós apresentamos à deputada Luziane Lins eram pra convocar o Instagram, o Facebook, convocar o Google, pra vir explicar como é que funciona esse sistema todo e como é que as fake news se propagam. Se tem gente pagando, como é que paga, quem pagou? A gente precisa conhecer essas coisas, com detalhes. Como é que funciona o algoritmo? Você tá vendo ali uma determinada coisa, procura uma receita de bolo e de repente entra lá um blog da direita querendo fazer a sua cabeça. Nós queremos saber a verdade da manipulação das fake news no Brasil. E queremos saber onde que tá a origem disso. Como que foi manipulada as eleições do ano passado. Então, gente, nós vamos vencer o PSL. Nós vamos instalar essa CPI e vamos investigar a fundo essa questão. Pula livre!